Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, nesta manhã, conversando sobre a mediunidade. E hoje nós vamos conversar com um companheiro bem querido aqui da casa, o nosso Alziro, da casa que eu digo é do Leão Denier. Alziro, Alziro, você faz parte do nosso DEMAP. O que é o DEMAP, Alziro? Prazer estar aqui junto com a Deusa, junto com vocês, tratando do assunto Espiritismo, né? A DEMAP é uma divisão, né? A Divisão Mediúnica Altivo Panfiro, nosso saudoso... E aí a gente vai vendo, né? Que essa Divisão Mediúnica Altivo Panfiro, que aqui no Leão Denier, para os companheiros que não conhecem, é uma casa relativamente grande. Casa grande tem que dividir em departamentos, né? A gente sabe que as casas menores, elas conseguem fazer isso de uma forma, assim, bem integrada, todo mundo fazendo tudo. Eu acho uma delícia isso. Realmente, acho que todos nós, que somos de casa grande, a gente tem o sonho da casa menor, né? Porque reproduz a casa do caminho. Mas a gente, em casa grande, tem que ter algumas divisões ou departamentos, né? Para se tratar de assuntos, já que a gente possui um corpo mediúnico relativamente grande, né? Então a gente precisa tratar disso. E o que que você faz, Alziro, na Divisão Mediúnica? A Divisão Mediúnica, é interessante que ela causa até emoção na gente, quando a gente fala aqui no Leão Denier, de todos esses trabalhos, né? Mas a Divisão Mediúnica, ela é uma atividade muito importante da nossa casa. Ela é voltada para os médiuns da nossa casa e algumas outras tarefas, quando autorizadas, de apoio a outras casas amigas, né? A Divisão, hoje, ela conta com uma secretaria, ela tem uma equipe de companheiros que atendem os médios da casa, tipo um atendimento fraterno mesmo, né? Temos oportunidade também de nos inscrevermos nas agendas de companheiros que atendem para questões de dúvidas, dificuldades também. Temos, hoje, dois trabalhos importantes na Divisão Mediúnica, Altivo Panfiro, que é o curso do CIAN, que é um curso de integração e acolhimento de médios. E eu queria saber, que curso é esse de integração e acolhimento dos médios? Quem é que é o, vamos dizer assim, o cliente, né? A que clientela o CIAN atende? São companheiros nossos que, por razões diversas, deixaram a casa em algum momento, né? Atendemos no retorno desses companheiros, muitas vezes saem por motivos de trabalho, para morar em outros estados, inclusive, e retornam dois, três, quatro anos depois à nossa casa. E também atendemos a companheiros que foram ou são médios, às vezes, em outras casas e, por alguma razão, eles pretendem também fazer parte do Corpo Mediúnico do CELD. E esse curso, ele busca, nessa integração e nesse acolhimento, trazer essas pessoas para junto de nós, darmos a elas informações atuais sobre os trabalhos que são feitos hoje na Casa de Leandrini, com relação ao estatuto e o regimento interno de nossa casa, todos os procedimentos que vão fazer parte daqueles que trabalham na mediunidade no nosso CELD, né? Então, é uma integração, não é? Uma integração do companheiro ou uma reintegração de muitos companheiros à atividade mediúnica da casa, né? Exatamente, Deusa. O objetivo é esse. Já estamos fazendo esse trabalho já há dois anos, né? E tem sido muito positivo, a avaliação dos companheiros ao final do curso tem sido muito positiva. Nós não só tratamos das questões regimentais, mas temos aulas com os companheiros aqui mais experientes de nossa casa. A Deusa é uma delas, né? É, a gente já fica fazendo parte dos jurássicos, né? É, é sempre uma grande oportunidade de você estar ouvindo pessoas que tiveram uma vivência, uma experiência prática e teórica dentro da mediunidade. Então, são pessoas de referência. Não são pessoas especiais, nem os estamos colocando em pedestais, não. Mas é reconhecer as competências das pessoas e aquelas que melhor estão preparadas para ajudar esses companheiros nesse retorno. Bem, aí você falou do CIAN, né? Que é esse curso de integração, né? De apoio aos médicos que chegam. E tem mais curso, não tem? Nós temos o, atualmente, né? Está em andamento o COMP 2. O que é COMP? É o curso de orientação mediúnica e passos da nossa casa, né? Ele começa com o COMP. A gente não diz que é o COMP 1, mas é o COMP, né? Para aquelas pessoas que vieram a casa, estão integradas à casa e desejam, ou têm aptidão mediúnica, né? E vão começar a desenvolver essas tarefas, né? Então, é um curso, o COMP, é um curso de um ano, né? Onde essas pessoas são preparadas, estudam bastante, né? E futuramente vem para o COMP 2, né? Ao término do COMP. Tem alguns critérios que nós precisamos, né? Para uma questão de organização da casa. O Luiz Dalarosa, que é o diretor da divisão mediúnica, né? Estabeleceu alguns critérios, que são critérios pautados em orientações da espiritualidade, da direção de nossa casa. Onde a gente criou alguns critérios. Então, essas pessoas vão precisar trabalhar na nossa reunião pública, dar passes, a frequência vai ser acompanhada. E futuramente elas podem se inscrever para o COMP 2. O COMP 2, ele tem um diferencial para o Cian, que ele é um tempo maior e tem uma organização um pouco diferente, já que é para aquele público que já está dentro do CELD, né? Em atividade. No trabalho mediúnico, né? Então, a gente está vendo aí, isso foi só apresentação, né, Alziro? Para falar, assim, o que a casa oferece em termos de mediunidade, né? Como é que a gente foi se estruturando. E essa estruturação, meus amigos, às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, caiu tudo do CELD, não é não? É um pouquinho. Só nós temos 57 anos de casa. Ao longo desse tempo, a casa foi se ajustando, de acordo com o estudo de Livro dos Médiuns, de acordo com o estudo de Kardec, de acordo com o estudo das orientações espirituais, análise de mensagem, e de acordo com a própria experiência. Porque Kardec diz que mediunidade é experimentar. Não há nenhum sinal cabalístico, não há nenhuma facilidade. Na verdade, é através do trabalho que a gente chega a conclusões, né? E, assim, no dia de hoje, a gente está aqui para fazer um convite. Porque no dia 24 de novembro, nós teremos na nossa casa, né, assim, eu falo assim, é o evento de Kardec, né? Nós vamos ter, assim, três grandes encontros. E aí, como você, Alziro, está, assim, mais ligado a um, a gente vai falar desse um. Mas a gente não vai deixar de convidar para os outros. Você pode falar para a gente dessa notícia? É, Deusa, como você comentou, nós vamos ter três eventos, né? Eu posso falar do Obras Póstumas, com mais detalhes, por estar fazendo parte da equipe de estudos, né, e de trabalhos para a organização desse encontro. Você quer falar dos outros dois ou quer que eu comente alguma coisa? Não, pode falar, pode falar. Quais são os encontros que a gente vai ter? Então, vamos lá, né, nesse dia 24 de novembro, aqui na nossa casa, às 8h30 da manhã, a gente começa a receber o público, né, todos estão convidados a participar dessa, não precisa de inscrição prévia, você pode fazer aqui na hora, né? Não existe qualquer problema, se houver qualquer dificuldade financeira em fazer o pagamento, ela não existe, você pode ver, né, será muito bem recebida. E nós vamos ter o 15º encontro do livro Céu e Inferno. E são perguntas, assim, que mexem muito com a gente, né? O tema deles, né? Penas eternas. O que seriam essas penas eternas, né? O que a gente vivenciou em termos de religião ao longo desses últimos anos, não vamos falar nem nas últimas encarnações, né? Exato. Onde a gente foi intimidado, né, pela religião, e ficou essa questão das penas eternas, e hoje a gente, com o espiritismo, a gente já começa a questionar, né? Que justiça é essa? Então, o tema desse encontro é Penas eternas? Que justiça é essa? Isso. É o 15º encontro, né, sobre a obra Céu e Inferno, que a gente teve a notícia, Osiru, que é uma das obras menos estudadas da codificação. A gente lamenta muito, porque, afinal de contas, ali a gente tem o panorama de vida espiritual, né? Um panorama muito bem feito, e a gente pode falar com toda certeza, nenhum autor, encarnado ou desencarnado, conseguiu resumir e fazer um painel tão completo da vida espiritual quanto na obra O São Inferno da Codificação. Então, é uma oportunidade até pra você, amigo, que não conhece a obra, ou que não estuda, ou a sua casa mesmo não tem esse estudo, ou até você, amigo, diretor de Casa Espírita, que às vezes não coloca esse estudo, porque acha que não vai ser bem interessante, que não vai atrair pessoas, vem até o encontro pra perceber a grandeza dessa obra. Mas não é só essa, não, vai ter um outro encontro. Qual é, Osiru? Nós vamos ter também o 21º encontro do livro A Gênese, né, com o tema O Espaço e o Tempo. É um tema tão atual quanto foi a época em que Kardec escreveu esse livro, né? Que a gente ainda tá aí olhando pro universo e a gente ainda não entende. E sem entender esse conceito, né? Porque naquele momento, espaço, tempo, ficava na filosofia, se discutia, então vem Platão, vem Aristóteles, as pessoas discutiam isso. E a gente ficava naquela situação, né? Hoje, os físicos quânticos discutem a mesma coisa. Eu até às vezes penso, Osiru, se não é esse pessoal antigo que reencarnou pra tentar resolver essa confusão que vive na cabeça da gente, né? E o interessante, aí eu tenho uma coisa, Osiru, que eu gostaria de saber. Mas para esse tema, assim, tão filosófico ou complexo, é necessário que eu tenha, assim, uma grande instrução, que eu seja formada em alguma coisa para poder entender esse encontro? Por Deus, eu acho que a maioria de nós, quando ainda não conhece o livro, né? Ou está chegando e conhecendo as obras espíritas, a gente tem essa percepção, sim, né? De que é um livro... Eu ainda ouço isso de muitos companheiros nossos. É um livro muito difícil, tem que conhecer física, química, fala de biologia, fala de Deus também, né? Exato. E a gente vai, ao longo do estudo, e a nossa casa oferece esse curso, né? Dos três livros, inclusive, referentes a esses encontros que nós estamos comentando, ele oferece esse curso do livro A Gênese. E é um livro tão gostoso porque ele vai mostrando para nós da onde nós viemos, dessa ideia fantástica do nosso Deus único, né? Isso. Essa compreensão. E nós vamos perceber que não há necessidade de você ser formado em física, química, biologia. O linguajar que os nossos instrutores utilizam é um linguajar do dia a dia, é nosso mesmo, não é rebuscado, não há necessidade de você fazer nenhum curso específico para fazer o curso da Gênese. E você vai descobrir quanta coisa bacana tem ali dentro e que é esclarecedora. Pois é. E aí a gente rebate nessa ideia que doutrina espírita é para todo mundo. A gente aqui na casa de Leão Deni preza muito isso porque uma vez já fomos chamados da atenção e a gente até lembra e vamos trazer o exemplo do companheiro que com certeza não se importa de ser citado. Bem, é que nessa hora eu tenho que parar um pouquinho, Alziro, para falar que nós estamos aqui nas ondas Amiga da Rádio Rio de Janeiro. O programa é Conversando a Mediunidade sobre a mediunidade. e meu nome é Deusa Nogueira. Bem, eu estava contando a história do amigo nosso Paulo Nagai. Paulo Nagai é amigo, companheiro aqui da casa e nós tínhamos naquele momento o Centro Espírita Antônio de Aquino que era a obra social Antônio de Aquino. Isso há 30 anos se dava os cursos, tudo isso para as pessoas que iam lá como beneficiário. É uma obra social, como beneficiários da obra. E aí é o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, São Inferno, aí chegou na hora da Gênese. E o Paulo Nagai é que iria dar aquela aula, aquele curso. E ele foi, então, conversar com o Dr. Herma. Dr. Herma é um dos diretores espirituais aqui da casa. E ele falou assim, Dr. Herma, como é que eu vou poder dar aula da Gênese para aquelas pessoas que tem gente até analfabeta. Como é que eu vou fazer isso? E o Dr. Herma falou assim, a única diferença entre vocês e eles é na forma de vestir. E ele falou assim, e se você souber o assunto, você vai saber levar. Então, ele já saiu com aquela advertência. Então, foi muito interessante que o Nagai também gosta dessas questões de cozinha, de umas coisas assim. Então, quando ele foi dar a aula sobre aquela questão dos solos, das camadas, dos períodos, o que ele fez? Ele pegou uma vasilha de vidro, né, alta, e fez um pavê com muitas camadas. E aí, cada camada tinha alguma coisinha lá. Então, ali ele explicou as camadas geológicas da Terra. Com certeza, foi uma aula literalmente deliciosa, né, Alzira? E as pessoas entenderam e muitos até, que muitas vezes têm a prática, o conhecimento, começam a ter de forma mais clara, porque a gente entende, e é a filosofia aqui da casa, que a doutrina espírita é para todo mundo. Eu sempre falo, Alzira, que eu gostaria muito de ter sido mosquitinho, porque Leão Deni, ele saía para levar a doutrina espírita para as pessoas que trabalhavam nas minas. essa condição de vida nas minas, a gente foi saber mais um pouco há pouco tempo com as questões do Equador, com essas questões que vão acontecendo. São operários, boias frias, que vão para as minas ali, ali corre risco de vida, é situação mais ou menos insalubre, né, e vai para lá. E eu ficava pensando assim, como é que Leão Deni falava de doutrina espírita? Ou o que que ele falava para aquele trabalhador numa situação tão precária, no momento que ele teria para um sorriso, para uma brincadeira, ou para uma descontração, parar para ouvir sobre doutrina espírita. Com certeza, né, Alzira, o que ele falava era muito interessante, muito útil, e numa linguagem extremamente acessível, né, porque senão ele não teria esse público. então a casa que tem um mentor assim, ela vai ter que falar para todo mundo, não é? É, a história de Leão Deni, ela é fantástica, né, não foi ele o preparado caso Kardec viesse a falir, coisa que a gente já imagina ser impossível, né? É, mas poderia, né, então a revelação é isso. E aí vem o outro encontro que é o que você está mais envolvido. Que encontro é esse, Alzira? Bom, eu estou mais envolvido com o encontro do livro Obras Póstumas, né, É um livro também que nós temos um curso que é oferecido aqui pela nossa casa, pelo CELD, onde nós temos um grupo que se reúne ao longo do ano inteiro, como os outros, né, como os demais encontros, e esse ano a gente está trabalhando um tema que são as explicações de alguns fenômenos mediúnicos e anímicos. E o livro Obras Póstumas é um livro interessante porque ele começa passando ali um pouquinho pela gênese, e vai lembrar de Deus, vai falar de Deus mais um pouco, e é muito bom ouvir de Kardec, né, essas ideias, né, sobre Deus. Ele vai trazer algumas informações sobre perispírito, né, o perispírito é algo que, para muitos de nós, ainda é difícil entender essa mecânica, né, esse corpo do espírito, mas o Kardec traz de forma muito tranquila, muito fácil da gente começar a entender, começar a entender, né, porque a gente sabe que nós ainda somos estudantes nesse ano. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E graças a Deus que a gente tem essa casa aqui para nos dar essa oportunidade, né, e a própria Rádio Rio de Janeiro que é uma grande divulgadora do espiritismo, né, e o livro, ele traz nesse ano sobre a bicorporeidade, então, como é que esse negócio de eu estar aqui e aparecer em outro lugar e conversar e as pessoas me tocarem. E foi aquele negócio de Santo Antônio, né? Pois é, Santo Antônio de Pado, né, o Eurípides de Barçalúco. Exato. Então, esse é um dos temas que nós vamos abordar. Nós vamos falar também sobre a controvérsia da ideia de seres intermediários entre Deus e o homem. Quem seriam eles, né? A gente não vai dizer aqui agora, não. Não pode falar, não. Exato. Vamos deixar para vocês descobrirem aqui junto conosco, né? Nós vamos falar também sobre a segunda vista, dupla vista. Vamos falar sobre a telegrafia, a fotografia do pensamento, né? O que é isso? É difícil, o nome é difícil, né? Pois é, mas é muito simples de entender. E a gente espera, né, termos nos preparado para trazer para vocês de uma forma simples, como a Deus acabou de falar, né? É o espírito de Leão Deni abraçando a todos nós e nós buscando, buscamos o conhecimento e o nosso grande objetivo é transmitir, não ensinar a vocês nada, mas trazer algum conhecimento e ficar muito feliz se a gente conseguir motivá-los a estudar, né? A doutrina espírita. Porque aí a gente vai vendo, meus irmãos, que esse é o objetivo do encontro. O encontro não é para eu sair com todas as dúvidas sanadas, mas é um evento. E o que é um evento, né? É um ponto, assim, máximo, bonito, com certeza, isso aí eu posso garantir, que o pessoal capricha na beleza. Eu já estava até muito emocionada que uma das sensibilizações foi uma música que uma companheira recebeu mediunicamente. Então, a nossa Cláudia recebeu uma música mediunicamente, né? E aí aquela música vai ser sensibilização, aí não vou falar de qual, de um desses encontros que vai aparecer, talvez até apareça para os três, que eu não sei se faz uma sensibilização geral. A logística, eu não estou sabendo bem, né? Mas é isso. Então, é essa beleza que faz parte da vida e a gente, às vezes, esquece, né? A gente vai ficando muito duro e a gente não vê a questão da beleza, a curiosidade. E tem um outro aspecto, Auxílio, que eu acho interessante no encontro, que é a descontração. É encontro, então não é palestra. Então, eu posso levantar o dedo, eu posso perguntar, eu posso comentar, não é? Eu posso conversar com outro companheiro, quer dizer, é diferente de uma reunião pública, é diferente de um curso, é um encontro. E a gente faz amigos, troca ideias, né? Sem contar nos aspectos espirituais, não é, Auxílio? Que a gente é muito ajudado, não é? É verdade. É uma oportunidade, né? É mais uma oportunidade que a Casa Espírita nos dá de estarmos num ambiente onde os pensamentos, os sentimentos, eles, por natureza própria nossa, a gente percebe que precisa ter um pensamento mais tranquilo, mais voltado para essa espiritualidade que todos temos, independente das nossas religiões, né? Nós temos uma conexão com Deus que ela, segundo a espiritualidade, ela está inscrita na nossa consciência. Então, a gente não precisa de muitos livros, não. É pensar que Deus está conosco, nos dando a oportunidade e cada um dentro da sua visão, da sua necessidade, vai buscando o que precisa, né? O encontro, ele é uma grande oportunidade de estarmos juntos, porque, primeiro que eu acho que o grande, acho não, né? A espiritualidade já nos disse isso, né? Os grandes beneficiados do encontro são os trabalhadores desse encontro. E a gente divide isso com vocês, né? Esse benefício que nos foi dado com vocês. Então, é um momento em que a casa oferece, tem uma estrutura para recebê-los, né? Nós temos, ninguém vai ficar com fome, e a gente vai ter um intervalo, né? Você pode lanchar. É um momento em que você tem voz, porque a gente ouve palestras excelentes, mas fica com aquela vontade de fazer perguntas e não dá para fazer, né? Então, é uma exposição de assuntos, é uma busca de um debate com o encontrista, né? Onde nós nos colocamos à disposição para as perguntas com a certeza e com a humildade de saber que pode ter uma pergunta que a gente não saiba responder. E a gente vai ter esse respeito e esse carinho por você e vai dizer assim, ó, não sei te responder. E vamos buscar o conhecimento, talvez até juntos, quem sabe naquele mesmo momento um pouquinho mais à frente a gente encontra alguém ali no corredor que responda, né? Bem, gente, a gente está chegando ao final, ao uso da nossa conversa, né? O objetivo de hoje foi um convite a todos os companheiros do Movimento Espírita, aos queridos amigos da Rádio de Janeiro para o dia 24, dia 24 de novembro, de 8h30 às 13h, teremos na nossa casa três encontros, um sobre a Gênese, outro sobre o céu e o inferno e sobre obras póstumas. A gente pode escolher qual o encontro que a gente vai querer participar. E a grande novidade é que para a criança e para o jovem se conseguiu trabalhar os três temas, vai ter um atendimento, né? De um tema para que eles sejam atendidos dentro da faixa etária, dentro da necessidade deles. Então, são todos muito bem-vindos, muito bem-abraçados. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós nas boas resoluções. Obrigado ao Ziro, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.